A tensão entre as duas Coreias poderá estar na origem do ciberataque que atingiu hoje o sul da Península. Um vírus informático de origem desconhecida paralisou esta quarta-feira os sistemas informáticos de três canais televisivos e de pelo menos dois bancos sul-coreanos. As autoridades de Seul, que elevaram de três para quatro o nível de alerta de ciberataque, afirmam não terem quaisquer provas da implicação de Pyongyang. O ataque informático ocorre cinco dias depois da Coreia do Norte ter acusado Washington e Seul de uma ação similar durante as manobras militares conjuntas dos dois países e semanas depois da ONU ter reforçado as sanções contra o regime comunista. A porta-voz da presidência sul-coreana anunciou a abertura de uma investigação à origem do ataque. Criámos uma célula de emergência para lidar com a situação que reúne equipas civis, funcionários do governo e responsáveis militares. O subsecretário do Tesouro norte-americano, David Cohen, deslocou-se hoje a CLU para discutir as sanções a adotar que deverão visar o principal banco norte-coreano. Uma deslocação marcada por um protesto de um grupo que exige uma solução pacífica para pôr fim a um novo episódio de tensão marcado pela ameaça de Pyongyang de lançar ataques nucleares preventivos contra Washington e Seul.